A CIDADE NO BRASIL Música 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 Maria Macamba Pé dela da samba Nunca teresse Samba noite e dia Que até parecia Que ia morrer Nasceu no quilombo Aprendeu levar fogo Num cangerê Foi de cesta no lombo Póra do pitombo Troca com o dendê Puzoe Puzoe Paredes de barro Não vai me prender 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 Obrigado.